Fala família, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou o Alisson e hoje eu trago uma super dica com os melhores barbeadores elétricos custo-benefício para se comprar em 2021. Então, depois de muita pesquisa e análise de avaliações em grandes sites de vendas, reviews no YouTube e muito mais, selecionei os melhores barbeadores elétricos, na minha opinião, que vale a pena adquirir em 2021. E desde já, eu já deixo bem claro que a sua opinião é muito importante. Então, deixa nos comentários qual barbeador elétrico você indicaria na opção custo-benefício e qual você possui ou pretende comprar para ajudar quem está procurando um bom barbeador elétrico para comprar em 2021. Lembrando que eu também pesquisei os preços de cada barbeador citado aqui nesse vídeo, nas melhores e nas maiores lojas do Brasil. E vou deixar o link com os melhores preços aí na descrição, caso vocês queiram adquirir qualquer um desses citados aqui no vídeo, ou caso vocês queiram obter mais informações sobre cada um deles. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Primeiro, o aparador de pelos SuperGroom 10 Mundial. Se você quer ter um bom custo-benefício e comprar um aparelho que atenda não só sua barba, mas também como cabelo e bigode, a sugestão é o aparador de pelos SuperGroom 10 da Mundial. Ele é recomendado para um barbear com maior precisão, praticidade e versatilidade. Ele possui design moderno 10 em 1. Dessa forma, ele é um aparador de barba e bigode, aparador de precisão, além disso, um micro barbeador, aparador de nariz e orelha, 4 pentes de corte, 1 pente de regulagem de altura, com 16 comprimentos, ideais para aparar e manter uniforme o comprimento dos pelos. Ademais, sua bateria interna é bivolt e com apenas 2 horas de carregamento, você tem autonomia de 90 minutos e poderá carregá-lo para qualquer lugar, sem preocupação. Lembrando, família, que ele é bem versátil e vale muito a pena o investimento, porque ele é 10 em 1. Então vocês vão obter diversas funcionalidades em um só aparelho. Segundo, o barbeador elétrico Philips OneBlade. O barbeador elétrico Philips OneBlade é o melhor do mercado. Ele possui lâmina única, design minimalista, bateria duradoura e 2 pentes, sendo ideal para quem gosta de aparar a barba regulamente. Além disso, o produto é à prova d'água, possui cabeça ergonômica e duração de 45 minutos. Por isso, você pode passar bastante tempo fazendo a sua barba, da forma que preferir. O barbeador também possui dois pentes, um de 1mm e o outro de 2mm, e essa opção é perfeita para quem deseja somente aparar a barba, e não tirá-la totalmente. A sua limpeza também é muito simples. Para limpar o barbeador, basta lavá-lo com água e rapidamente o produto fica bem limpinho. Terceiro, barbeador elétrico Ceres 5000 Philips Aqua Touch. A cabeça ergonômica e a lâmina arredondada desse barbeador elétrico são as características mais atraentes desse produto. Isso porque ele acompanha a curvatura do rosto, e por isso é muito confortável. Além disso, você pode usá-lo com muita facilidade, pois basta clicar no botão para começar a barbear o seu rosto, fazendo a região do bigode, do calvanhaque e a costeleta. Depois é só fazer os demais acabamentos com muita praticidade. Você utiliza esse aparelho debaixo d'água sem nenhum problema, pois ele é impermeável. Portanto, é possível fazer a barba até mesmo debaixo do chuveiro. Por fim, a bateria possui 30 minutos de duração, e com certeza a família é ser um ótimo barbeador elétrico. Eu já utilizei ele por algum tempo, e eu super recomendo para vocês. Quarto, Philips Multigroom. O Multigroom chega com muitas ferramentas, para que você possa criar os mais diversos estilos com ele. Na rotação das lâminas, constantemente, elas estão se tocando. Isso garante que elas continuem afiadas por muito tempo. Ele possui um kit com 4 pentes, e também um aparador de pelos de nariz e orelhas. Sua bateria garante uma hora de uso sem fio. O aparelho é à prova d'água. Com certeza, se você quer um barbeador completo, essa é uma das melhores opções custo-benefício. Quinto e último, Liss Spirit. Uma opção para quem está entrando, no mundo dos barbeadores elétricos. Mas não quer gastar muito por enquanto? O Spirit é uma versão bem básica, mas é bem avaliado pelos usuários. Ele possui lâminas duplas, e três cabeças flutuantes, que cortam em 360 graus. Ele tem um sistema de corte de precisão, conta com a câmara coletora de pelos, aparador de costeletas e bigode. Ele é um modelo de entrada, então não é à prova d'água. E o tempo de autonomia da sua bateria é de apenas 35 minutos. E se você quer um aparador barato e de ótima qualidade, com certeza essa é a melhor opção. Então família, espero que esse vídeo seja útil para vocês, de alguma forma, e que tenha te ajudado na escolha do seu barbeador elétrico, custo-benefício, que realmente se encaixe nas suas necessidades. Não esqueça o like, tá família? É muito importante, nos ajuda muito. Se inscreva no canal caso não seja inscrito. Trazemos ótimas dicas, vídeos bem legais, tá? Muita coisa legal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E lembrando que eu vou deixar o link de cada barbeador citado aqui nesse vídeo, aí na descrição, com o melhor preço de mercado, caso vocês queiram adquirir, ou caso vocês queiram obter mais informações sobre cada um deles. Então esse foi o vídeo, até a próxima, valeu, fui.